O Senhor tem falado conosco e eu tenho muito me alegrado e o Senhor, Ele é maravilhoso Ele fala conosco às vezes a gente está passando por um momento difícil mas o Senhor, Ele fala conosco e eu creio que nós que estamos aqui nós queremos ver o Senhor falar o Senhor fala nos índios usa as crianças, usa os jovens, usa as irmãs, usa os irmãos e a vontade do Senhor é essa é usar e nos corajar, nos colocar na sua presença e coisa boa é estar na presença do Senhor a minha irmã Laura falando ali e eu comecei a pensar eu estava lendo uma palavra que depois eu mudei mas agora eu vou mudar aqui segundo, primeiro a reis segundo a reis 17 ou 18 assim é segundo, primeiro a reis e 18 e eu vou, eu vou ler até o do 41 até o 46 que diz assim e então disse a Elias Acabe sobe e come e bebe porque ruído há de uma abundante chuva e Acabe subiu e comeu a comer e a beber mas Elias subiu ao com com Armelio e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao nosso sobe agora e olha para a banda do mar e subiu e olhou e disse não há não há nada então disse ele torna lá sete vezes e sucedeu que senti a sétima vez disse eis aqui uma pequena nuvem como uma mão de um homem subindo do mar então disse ele sobe e diz Acabe aparelha o teu carro e desce para que a chuva que não apanhe e sucedeu que entretanto os céus os céus se enegreceram com nuvem e o vento e veio uma grande chuva e Acabe subiu subiu ao carro e foi para Gênesis Gênesis é meu